No nosso bloco gastronomia, o nosso convidado, o diretor do grupo Família Guiar, Valmir. Valmir, hoje aqui no Kibou, é uma delícia, um prazer estar aqui com você. O Kibou, que é um dos restaurantes do grupo. E hoje pra falar das possibilidades da gastronomia japonesa, como levar ela pra casa, usufruir dela em casa. É possível? Claro que sim. Primeiro prazer é todo o meio do nosso grupo em recebê-la mais uma vez. E estar aqui colocando pro pessoal que tá aí em casa que nós temos uma das opções que já praticamos há muito tempo, mas que é muito forte e agora nós estamos intensificando mais, que é o nosso delivery. Nesse tempo aí que nós não estávamos, ninguém estava preparado, mas é coisa que acontece. E a gente tem que nos disponibilizar pra não deixar de atender os nossos clientes. Então todos os nossos grupos têm o serviço de delivery e entregamos com a mesma qualidade do que servimos nas lojas. É, e isso é um grande diferencial. Acho importante hoje nós falarmos do delivery e neste momento, é um momento em que, como você mencionou, não é o que nós desejávamos, mas é o que está acontecendo. As pessoas estão muito preocupadas com a pandemia que está aí, né, do vírus, do coronavírus. E no receio de estar fora de casa, existe esta possibilidade que, como você mencionou, os restaurantes sempre praticam tanto o kibou que nós estamos, como o kiodai, o nakayoshi, a entrega. E uma coisa que eu acho muito importante, né, frisar, que você também disse, é esta questão da qualidade do produto em casa. Vocês realmente, vocês têm um padrão de delivery muito diferenciado, Valmir. A comida que chega em casa, ela chega como se a pessoa estivesse em um restaurante. Com todas as características. Pô, nós optamos sempre pra manter o produto e a sua qualidade. Nós não temos as embalagens específicas. O tempo determinado pra que esse produto chegue em sua casa. se fosse ser um produto fresco, né, tem que ser entregas rápidas. As embalagens, tanto motoqueiro quanto de carro, na ventilação, que possa manter esse produto nas suas características, né, pra que não haja alteração. E nós sempre tivemos essa preocupação em servir o que nós servimos no restaurante pra servir na sua casa também, na casa dos nossos clientes. E agora, mais ainda, a gente tá reforçando os cuidados que nós já tínhamos antes, né. Eu acho que esses cuidados na manipulação, a gente tem um controle muito rígido, que é obrigação nossa de manter, pra você entregar um produto de qualidade, quanto em casa, quanto na loja. Só que agora tá em estado de alerta, né, a gente tem mais atenção, mas o controle já existia. E estamos mais focados ainda pra que não haja nada fora do padrão e que a gente continue com essa qualidade e o melhorando cada dia mais. É, vocês têm uma qualidade única, os restaurantes todos, tanto o Nakayoshi, quanto o Kibou, quanto o Kiyodai. É importante falar que o Kibou também está em Sertãozinho, pro pessoal aí de Sertãozinho. Vocês primam pela qualidade, esse é um dos grandes diferenciais dos restaurantes do Grupo Família Guiara, a gente nota. Agora, é interessante, quando a gente recebe aquela comida japonesa, eu falo, gente, porque já recebi, né, sou testemunha, posso dizer que eu conheço muito bem o produto, aqui não falo apenas como apresentadora, mas como consumidora. E quando a gente recebe aquele produto, você vê que é um produto que chega com alta qualidade, a gente não sabe por quê, mas tá aí. São todas essas coisas que você mencionou, que o consumidor não sabe. Poxa, eu recebi um produto tão bacana, um delivery muito, como se eu estivesse no restaurante. E outras vezes não. Porque às vezes, Valmir, em outros estabelecimentos, enfim, diversos outros segmentos, isso não acontece. O delivery, ele é diferente da comida do restaurante. O nosso delivery, ele nasceu junto com o restaurante. Inclusive, eu era o entregador. Então, sempre houve a preocupação. Eu era e ainda sou. Às vezes, ainda... Você é prova disso que eu já fiz. É verdade. Já fez na minha casa. Um dia eu tô lá em casa, quando eu amo, vamos ir. Falei, nossa, que honra. E eu tenho sempre feito isso pra saber como tá acontecendo a nossa entrega. Porque o nosso delivery corresponde a 30% do faturamento. E eu tenho dado uma atenção especial em estar indo até as casas dos clientes pra saber como que tá chegando o nosso produto, se tá vendo alguma variação. E quando tem alguma ocorrência, os motoqueiros são todos nossos. A gente tem como controlar e saber o que aconteceu. E fazer... Corrigir o problema que houve. Que é um mínimo possível, mas às vezes acontece. E a minha atenção agora é redobrada. Inclusive, se eu não estiver no salão, eu vou tá fazendo a entrega pra ajudar mais essa parte e tá melhorando cada vez mais. Que legal. Eu diria que isso é um dos grandes diferenciais que os restaurantes de vocês têm. É a presença de vocês. Eu acho que o fato, Valmir, de você estar 100% ligado nos restaurantes, acompanhando, vivenciando. Porque não é lá de cima de um escritório que você consegue entender a dinâmica. Eu vejo que o sucesso dos restaurantes, em todos os sentidos, desde a qualidade do produto, da entrega, do atendimento, enfim, é a presença de vocês. É esse, Valmir, que cuida de tudo que tá aqui e que tá entregando também. Obrigado. Eu falo, o escritório existe, porque a gente ali determina as ações. Mas na execução, eu tenho que estar 100% integrado a ela. E é isso que eu gosto de fazer. Tá ali, eu aprendi a fazer isso, eu amo fazer isso. É receber cliente, tratá-lo da melhor maneira possível, pra entregar pra ele também o melhor produto possível, né? Então, a gente tá sempre buscando essa integração. Cliente e os responsáveis. Eu não sei se o que existiria, não existiria o Valmir se eu não tivesse esse... A gente fala o tete a tete, tá ali conversando com um, com o outro, pra saber trocar as ideias, saber os feedbacks. Todos têm a liberdade, né? De chegar, falar, como a gente tem a parceria entre cliente e nós responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho, a gente tá sempre ouvindo e trocando as experiências. Então, é isso que faz a gente ser diferente. Então, é uma experiência diferente. É em você ouvir o seu cliente e proporcionar pra ele o melhor possível, o melhor produto, algo diferente que ele tá buscando no mercado. Que legal! Parabéns! Mais uma vez! E, antes de finalizar, mais uma pergunta. Naquela hora de receber os amigos, né? Então, eu vou receber os amigos ou mesmo com a família. Vocês também têm a possibilidade, na entrega do delivery, entregar aquelas barcas bonitas assim? Com certeza! Tanto as barcas, as travessas, a gente tem esse serviço também. Tem as embalagens, que não são retornáveis, mas a gente também tem o serviço de entregar nos nossos pratos, né? Os barcos, as travessas, tudo montado, igual montado no restaurante. E, quando é assim, quem leva sou eu. Ó, que chique! Chique demais! Que legal! Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pela sua presença hoje, de vir aqui falar sobre isso. A gente não... A ideia, além de falar sobre o restaurante, é falar sobre este momento, né? Então, assim, aquelas pessoas que quiserem estar em casa, podem estar em casa e usufruir aí de uma comida bacana, maravilhosa. Inclusive, é mais uma alternativa, né? Pra receber as pessoas, aquelas pessoas que não quiserem. Agora, é importante também a gente falar sobre aquelas pessoas que vêm ao restaurante. O restaurante, ele tem todos os cuidados, sempre, né? E agora, de uma maneira reforçada pra receber as pessoas. É, exatamente. Esses cuidados, enquanto a higiene, espaçamento, as nossas casas são bem espaçosas, né? O cuidado é redobrado por essa tensão, né? E esse pânico que está gerando aí na comunidade. Mas a gente tem que tomar, tomar os cuidados necessários, que eu sou a favor de que as pessoas não se aglomerem. Mas nós estamos fazendo, como sempre fizemos, a nossa parte de higienização, de cuidados. Mas a vida continua e não podemos parar. E pra você que está em casa, nós do grupo Família Guiá estamos prontos e preparados pra levar até você o melhor da gastronomia japonesa. O que você está esperando? Peça já o seu delivery. Grupo Família Aguiar Grupo Família Aguiar E aí E aí E aí